O CÉREBOR HUMANO Ao longo de sua evolução, o cérebro humano adquiriu três componentes, que foram surgindo e se sobrepondo, tal qual em um sítio arqueológico, o mais antigo, situa-se em baixo, na parte inferior posterior, o seguinte, numa posição intermediária e o mais recente, localizando-se anteriormente e por cima dos outros. São eles, respectivamente, primeiro, o arquipálio ou cérebro primitivo, constituído pelas estruturas do tronco cerebral, bulbo, cerebelo, ponte e mesencefalo, pelo mais antigo núcleo da base, o globo pálido e pelos bulbos olfatórios, que corresponde ao cérebro dos répteis, também chamado complexo R. Segundo, o paleopálio ou cérebro intermediário, dos velhos mamíferos, formado pelas estruturas do sistema límbico, que corresponde ao cérebro dos mamíferos inferiores. Os nossos sentidos, visão, olfato, audição, tato e paladar recebem informações do mundo que nos rodeia. Estas mensagens são enviadas como impulsos sensoriais primeiramente ao tálamo e depois para regiões do córtex cerebral específicas de cada sentido. Dessa maneira, o cérebro as reúne, organiza e armazena, de forma adequada, transmite impulsos nervosos que ditam o comportamento motor e mantém as funções do corpo, como batimento cardíaco, pressão arterial, balanço hídrico e temperatura corporal. Terceiro, o neopálio, ou neocortex também chamado cérebro superior ou racional, nos novos mamíferos, compreendendo a maior parte dos hemisférios cerebrais formado por um tipo de córtex mais recente, e alguns grupos neuronais subcorticais. É o cérebro dos mamíferos superiores, aí incluídos os primatas e, consequentemente, o homem. O córtex cerebral corresponde à camada mais externa do órgão formada por tecido rugoso de cerca de 2 mm de espessura, sendo um importante local de processamento neural, responsável por funções complexas como memória, atenção, consciência, linguagem, perceção e pensamento. Constituída por massa cinzenta, essa estrutura permitiu ao ser humano desenvolver cultura, já que induziu a elaboração do pensamento abstrato e das representações simbólicas. Essas três camadas cerebrais foram aparecendo, uma após a outra, durante o desenvolvimento do embrião e do feto, ontogenia, recapitulando, cronologicamente, a evolução, filogenia das espécies, do lagarto até ao homo sapiens. Elas são três computadores biológicos que, embora interconectados, conservam, cada um, suas próprias formas peculiares de inteligência, subjetividade, sentido de tempo e espaço, memória, motricidade e outras funções menos específicas. Na verdade, são três unidades cerebrais constituindo um único cérebro. A unidade primitiva é responsável pela autopreservação. É aí que nascem os mecanismos de agressão e de comportamento repetitivo. É aí que acontecem as reações instintivas dos chamados arcos reflexos e os comandos que possibilitam algumas ações involuntárias e o controle de certas funções viscerais, como cardíaca, pulmonar, intestinal, etc., indispensáveis à preservação da vida. O desenvolvimento dos bulbos olfatórios e de suas conexões, tornou possível uma análise que a análise precisa dos estímulos olfativos, e um aprimoramento das respostas orientadas por o dores, como aproximação, ataque, fuga e acasalamento. No curso da evolução, parte dessas funções reptilianas foram sendo perdidas ou minimizadas, em humanos, a amígdala e o córtex entorrinal são as únicas estruturas límbicas que mantêm projeções para o sistema olfatório. É também aí, no complexo R, que se esboçam as primeiras manifestações do fenômeno de ritualismo, através do qual o animal visa marcar posições hierárquicas no grupo e estabelecer o próprio espaço em seu nicho ecológico, de limitação de território. Música Se a propaganda é a alma do negócio, o complexo R é o negócio da vida. da propaganda e da religião.